Música Jeová, Jesus! Jeová, Jesus! Jeová, Jesus! Jeová, Jesus! Muito bom dia povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Seja muito bem-vindo a mais um programa Hoje Mistério dos Últimos Dias Talvez você que está me assistindo nesta manhã Deve estar pensando consigo Poxa, o cenário hoje está diferente É, está sim, porque este programa está sendo gravado diretamente Da nossa fazenda do sítio Fida Renovada Este programa aqui está muito especial Muito especial mesmo Em que você vai acompanhar aí comigo É, um propósito realizado há mais de oito anos em nossa igreja Esse propósito que Deus implantou no coração do meu paizão Meu pastor, pastor Marcos Pereira da Silva E hoje estamos aqui dando continuidade a este propósito Ainda que ele não está presente fisicamente Mas nós sabemos que ele está aqui conosco em espírito Estamos aqui reunidos Estamos aqui reunidos Desde o dia 1º ao dia 7 Todos os varões de nossa igreja Buscando ao Senhor Pela madrugada, na mata Aonde a sarsa acende As árvores se acendem também Aonde há visão, revelação, profecia, batismo, renovo e muito mais E temos participado também E temos participado também de estudos maravilhosos Temos também buscado ao Senhor Com os louvores da harpa Enfim, tem sido sete dias De muita bênção De muita glória Eu quero que você que está me assistindo Fique ligadinho comigo Até o finalzinho deste programa Porque eu sei que Deus vai falar tremendamente Tu vai ser amplamente abençoado Através daquilo que você vai ver Você vai acompanhar as cenas dos estudos Você vai acompanhar também os momentos Que nós tivemos um culto aqui De adoração a Deus Momentos que nós estávamos no santuário Ali prostado diante do Senhor Enfim, clamando pelo Brasil Clamando pelo mundo Clamando pela tua vida E eu creio que através deste programa Deus vai te abençoar Grandes coisas vão acontecer nesta manhã Fica ligadinho aí conosco E eu quero pedir a você Que você também divulgue Para mais pessoas Para que pessoas venham estar agora Ligando o seu televisor No canal 9 E está aqui participando E acompanhando o programa Hoje Mistério dos Últimos Dias Acompanhe aí o que Deus tem realizado Nesses sete dias de consagração Onde todos os homens Todos os varões da igreja Têm se consagrado Se separado Para buscar a Deus Mais de 160 homens Buscando ao Senhor Acompanhe comigo E veja o que Deus tem realizado Através deste propósito Jogar Jesus Senhor Espírito Santo Nesta hora Eu peço perdão Com todos os pecados E eu cometi 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 Música Desde o dia 1º de março ao dia 7, temos passado em nossa fazenda em Tinguai, Nova Iguaçu. E nesses sete dias, temos buscado ao Senhor, na madrugada, mais de 160 homens subindo pela madrugada mata para orar, para buscar a Deus. E lá Deus tem feito coisas tremendas. A sarça se acedendo, revelações, profecias, visões, renovo, batismo, enfim, coisas tremendas têm acontecido. Pela tarde, temos estudos da palavra de Deus. Para você obter aquilo que você tem buscado, você tem que ir até o fim, irmão, se a tabatinga, ela chegou, irmão, na tua construção, não desista. Porque, irmão, até mesmo o apóstolo Pedro, ele me relatou nas cartas, irmão de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhar-se os povos debaixo da potente mão do Senhor, para que no teu tempo ele vos exalte. Você é você mesmo, sem a presença de Deus. E aí você vai se acomodar sem a presença de Deus? Ou você vai edificar uma casa para ele? Para ele morar? É chegado o tempo de edificar. Que você, que nos assiste nesta manhã, e não só você, mas todo o Brasil e o mundo, seja abençoado no nome de Jesus. Então eu quero que você fique ligadinho aí. Algumas pessoas vão estar dando depoimento, pessoas que estão aqui pela primeira vez, do que estão sentindo, da experiência que elas estão tendo. Eu creio que você também vai ser abençoado e impactado com os testemunhos desses irmãos que estão aqui, separados. Sem internet, sem televisão, sem celular, sem contato nenhum com o mundo lá fora. Apenas contato com a Bíblia, com o jejum, com a oração e com o monte. Somente se consagrando e buscando a Deus. Continue conosco, ligadinho no programa Os Mistérios dos Últimos Dias, que você vai ver aí o que Deus tem realizado neste propósito de varões durante sete dias buscando ao Senhor. É esse olho aqui que vai ver o céu aberto, é esse ouvido aqui que vai ouvir a trompeta, é essa trompeta que vai falar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. O templo estava parado, as portas estavam fechadas, mas o monte de sete dias fez a porta do coração se abrir. E o desejo de adorar, de buscar, de se edificar, de largar o pecado, começou a voltar no templo. E o templo está se levantando, o templo está se erguendo. Queira Satanás ou não, forte as suas forças, a voz e o mente, Espírito, Espírito, Espírito. E o templo está se levantando, não, forte as suas forças, a voz e o mente, Espírito, Espírito, Espírito. É que abrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubbzubrubrub called tol a пропした setman gudumrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubiect lva dald jesus . Ô Glória, é isso daí. É que você, que está ligado no programa de Mr. três últimos dias, você está acompanhando o propósito de sete dias de varões, onde Deus tem operado, tem feito mistério profundo, realizado mistério profundo em nosso meio. E neste propósito está conosco também o missionário Vaguinho, é o Vaguinho que era pagodeiro, cantava nos morenos e que passou anos de sua vida numa data como essa do carnaval, cantando para o mundo, mas agora o seu carnaval é diferente, ele passa juntamente conosco, louvando e agrandecendo o nome do Senhor, não é verdade missionário Vaguinho? É verdade evangelista Felipe, é uma alegria muito grande, já é o nono ano que nós passamos aqui fazendo esse propósito e é um mistério muito profundo, um revestimento onde a gente procura buscar a presença do Senhor, buscar a glória de Deus para a nossa vida, nós sabemos que a gente tem uma vida muito corrida, mas todos os anos a gente tira esses sete dias aí na medida do possível para poder estar aqui buscando a presença de Deus, orando pelas nossas famílias, pelo nosso pastor, pelo nosso ministério, pelas pessoas aí que precisam ser alcançadas pelo Senhor, nos revestindo para sair daqui cada vez mais forte para dar continuidade a esse trabalho de evangelismo nos presídios, nas favelas, nas cracolândias, nós temos aqui hoje nesse monte tantos e tantos meninos aí, tantos e tantos jovens aí que são frutos desse trabalho, né? Nessa nossa busca evangelista, a gente procura se revestir para sair daqui e ser luz no mundo, ser realmente uma luz, ser sal da terra para poder alcançar vidas para estar conosco aqui no próximo ano, eu creio que no próximo ano nós vamos ter o dobro de gente aqui ainda para poder receber essa graça maravilhosa que é estar aqui buscando e jejuando, estudando a palavra de Deus, que é muito importante e vendo pessoas aí, vendo testemunhos tão fantásticos. Ô Glória, é isso daí, já tivemos aqui a participação do ministério do Vaguinho e agora tem uma participação aqui do Cezinha, Cezinha o famoso anão, é esse homem de Deus que outrora vivia no tráfico, nós temos a imagem dele aí com a arma na mão, vivia nas drogas, em uma data como essa do carnaval, nem se fala então, aí quem se perdia mesmo nas drogas, naquela vida terrível que o diabo tem levado muitos a viverem. Mas através do trabalho do pastor Marcos Pereira do Vaguinho, que falou ainda agora, hoje o carnaval do Cezinha é diferente, o carnaval do Cezinha é passar no monte buscando a face de Deus, está aqui o Cezinha do meu lado, não é isso, Cezinha? É verdade, né, eu estou feliz, né, que eu estou aqui junto com meus irmãos buscando a face do Senhor e outra hora, carnaval desse, eu bebia nas drogas, no tráfico, hoje não, hoje eu estou conhecendo a verdade, a verdade é buscar a face de Deus. E outra hora, eu não estava aqui, estava até morto ou estou preso. Meu Deus, olha aí, muito forte isso, né, outra hora ele podia estar até morto ou preso, né, mas graças a Deus, através do trabalho realizado pela CB do último dia, meu pai, pastor Marcos Pereira, missionário Vaguinho, Tiago Renato Batista, daqui a pouco vai estar dando uma palavra aqui também, hoje o Cezinha está aqui como um novo homem e buscando a face de Deus. E que monte de bênção, não é verdade, Cezinha? É verdade, só vitória, só alegria, terra. Ô Glória! Dentro de 160, mais de 160 homens que têm participado aqui do propósito, existem uns que já estão aqui há nove anos participando, outros alguns anos, de alguns anos para cá e outros que estão participando pela primeira vez, que é o caso do nosso irmão Márcio. Nosso irmão Márcio, que tem encaminhado em nossa igreja e tomou a decisão de fazer parte do hall de membro da igreja. Mesmo com tudo que a igreja tem passado, ele tomou essa atitude e pela primeira vez está participando conosco do propósito de Monte Sete Dias de Varões, onde há nove anos nós realizamos. Todo carnaval subimos ao monte, passamos sete dias nos consagrando e buscando a face de Márcio. Márcio, eu queria que você dissesse hoje para as pessoas que nos assistem, como está sendo essa experiência, o que você tem sentido, se você passasse para todos que estão nos assistindo, como você está se sentindo em estar participando pela primeira vez desse propósito. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito honrado por Deus, por essa igreja, por essa obra, de ter essa oportunidade de estar aqui, eu estou buscando um renovo, eu estou vendo realmente a glória de Deus ser manifestada nesse lugar, eu estou me sentindo como se tivesse saído aqui um novo homem. Muitas das vezes eu vi esse programa pela televisão e muitas das vezes eu duvidava do que aquilo ali poderia realmente acontecer e hoje eu estou aqui vendo que tudo é verdade, que essa obra modifica, essa obra liberta, essa obra cura e essa obra faz nascer novos homens. Assim como hoje, eu creio que eu vou estar saindo daqui renovado, sendo um novo homem de Deus. Ô Glória, estou aqui acompanhado com o meu amigo, meu irmão, Diáculo Renato Batista, este grande homem de Deus, que há muito tempo já faz parte de nossa igreja e que por muitos anos de sua vida também passou os carnavais, é, curtindo aí, pulando, carnavais, né, lá no Sambódrio e outros lugares, porque seu pai também foi um dos presidentes lá da Beja Flor, mas ele alcançou, ele teve um encontro com Jesus através de nossa igreja e largou tudo para servir o Senhor hoje, é o diretor administrativo do Instituto Vida Renovada, é um dos responsáveis da ressocialização de mais de 10 mil pessoas que este homem tem desenvolvido no trabalho junto com o Vaguinho e junto com o meu pai, Pastor Marcos Pereira e está participando também conosco do propósito de Mons de Sete Dias dos Varões e tem sido um propósito de muita bênção, não é verdade, Diáculo Renato? É verdade, já estamos aqui há 16 anos, né, te vi pequenininho, né, já estou ficando velho, é, mas estamos aqui nesse propósito, mais um ano aqui nesse monte, sete dias, buscando a face do Senhor, louvando, orando, estudo da palavra e o monte, né, o monte que é um mistério que Deus, Deus deu ao homem aqui na terra e o nosso pastor Marco Pereira da Silva, meu pai na fé, meu amigo, meu irmão, meu ajudador de toda a minha família, nos ensinou a na madrugada a buscar o Senhor no monte e nós temos feito isso aqui, já estamos hoje aqui para completar o sétimo dia, uma semana aqui buscando o Senhor, enquanto no carnaval, lá atrás, como o Filipe falou, por muitas vezes fui na Sapucaí, participei do desfile da Beja-Flor, ensaios da Beja-Flor todas as quintas-feiras, ali na bebida, nas drogas, na prostituição, mas o Senhor há 16 anos atrás fez uma obra na minha vida, na vida da minha família, eu aceitei a Jesus, logo depois o meu pai, o meu tio, meu primo, pastor Luiz Carlos, seu cunhado, estamos aqui todos buscando a face do Senhor e eu me encontro muito alegre por estar aqui mais um ano com essa oportunidade junto com o Filipe Madureira, meu amigo, meu irmão, aqui buscando a face de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Nívia Silva lança o seu primeiro DVD, Profetizando Vida nas Visões. DVD, que reúne seus maiores sucessos em uma gravação emocionante dentro de uma cadeia, tendo como pano de fundo as grades e como iluminação a própria luz do sol. O público é composto por cerca de 400 presos da unidade. Eu quero profetizar vida, eu quero profetizar vida nesta tarde em nome de Jesus. Profetizando Vida nas Visões, o primeiro DVD gravado dentro de uma prisão. Eu profetizo vida, participações de Elaine Martins, participação especial de seu pai, pastor Marcos Pereira, testemunhos, oração, unção e palavra, profetizando vida nas prisões. DVD de Nívia Silva, disponível também em CD. Adquira já o seu. Diga a glória a Deus! É isso daí, povo abençoado. Eu estou aqui agora, do meu lado, com o nosso irmão Anderson, que está sendo também um dos que tem participado do propósito conosco em sete dias. E o nosso irmão Anderson tem um testemunho muito forte, que foi um jovem que foi alcançado pelo trabalho dessa igreja. O jovem estava encrepado, estava para morrer, mas através desse trabalho, dessa igreja, ele está aqui vivo para a glória de Deus. E está passando o seu carnaval também conosco, buscando a face de Deus. E nós temos vivido experiência fantástica da parte de Deus neste propósito. Não é verdade, Anderson? É verdade. Nós subimos ao monte, oramos, jejuamos e através desse propósito, nós viemos pedir pela liberdade do nosso pastor, que esse homem ungido trabalhe pelas pessoas que a sociedade não dá valor, vira as costas. E nós aqui, nós entregamos nossa vida a Deus e Deus age da forma certa, que em nome de Jesus, o nosso pastor venha a ser solto dessa prisão. Glória a Deus. Você está vendo a palavra de um jovem que foi alcançado pelo trabalho da igreja, que poderia estar agora morto, esbada a sepultura, não é a sua família chorando, triste, mas hoje a sua família se encontra feliz, se encontra alegre, porque vê ele hoje na presença do Senhor e está aqui também conosco, buscando a face de Deus. Nós, todos os varões que estamos nos consagrando, vamos estar hoje à noite em nossa sede, realizando um grande culto, o culto da vitória. Eu quero que você monte a sua caravana, pegue a sua família e venha participar conosco, porque eu sei que a mesma glória que Deus derramou nesse propósito vai estar derramando no dia de hoje em nossa igreja. E também quero participar a vocês que no dia 17, segunda-feira que vem, vai estar em nossa igreja, na nossa sede, o cantor Lázaro. É, nosso irmãozão Lázaro vai estar com banda, no rodapé do seu televisor, está passando o nosso endereço para que hoje você venha estar conosco no dia 17 também, onde o irmão Lázaro cantou, vai estar com a banda, louvando-se diretamente da Bahia, aqui no Rio de Janeiro, no Éden, São João de Mertinho, nossa igreja louvando e engrandecendo o nosso Deus. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora deste grande evento, deste grande culto. Então eu quero desde já convidar você. Olha, eu também quero aqui pedir a sua ajuda, a sua colaboração, para que nós venhamos da continuidade a esta obra. Você viu aí depoimento de pessoas que outrora estavam pulando o carnaval e agora passaram o carnaval na presença do Senhor. Pessoas que talvez já estariam até mortas, mas hoje estão vivas para a glória de Deus. Tudo isso através deste trabalho. E você, você é o responsável desta obra estar de pé, desta obra continuar. E eu quero que você continue nos ajudando a manter esta obra de pé, porque quando você abençoa esta obra, automaticamente você é abençoado. Aí está os números das nossas contas, onde você hoje, hoje ainda, tocado pelo Espírito de Deus, seja qual for o valor, vai estar fazendo um depósito, numa dessas nossas contas, onde quando você fizer o depósito, automaticamente, Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa e a sua família. Então, não deixe, não deixe de passar de hoje. O Espírito de Deus está falando contigo, aí, eu não vou estimular valor aqui, não. Eu vou deixar o Espírito de Deus falar contigo. Então, deixa, deixa o Espírito de Deus falar. Seja um semeador na obra de Deus e seja abençoado semeando nesta obra. A Doge Report apresenta Elayne Martins, com seu mais novo CD Vencedor Deus vai na frente e você atrás Somente adora o inimigo cai Novo CD de Elayne Martins Vencedor Eu sou de Jesus Contatos e pedidos 2655-6304 Ou acesse www.adude.com.br Ô glória a Deus Povo abençoado Chegou agora o momento e a hora da oração Eu quero que você pare tudo que você está fazendo para participar comigo desta oração Porque eu quero que o que Deus tem realizado aqui Realize aí onde você está Então, eu quero que você dobre a sua ligação agora Se for possível, feche os seus olhos Se for possível, pegue uma fotografia De alguém que você queira que eu esteja orando Pegue aí uma peça de roupa De alguma pessoa que você queira Que esta peça seja acesa Consagrada a Deus Pegue esta peça de roupa Pegue agora uma fotografia Pegue agora uma carteira de trabalho Que eu vou estar orando E eu acredito que através desta oração Algo vai estar acontecendo Aí aonde você está Vamos orar Vamos falar com Deus Bendito Deus Eterno Pai Deus Todo-Poderoso Na manhã desta quarta-feira Senhor Eu quero te agradecer Por tudo que o Senhor tem realizado E eu venho te pedir, meu Senhor Que cada pessoa Que está agora, Senhor Ligadinha comigo aqui neste programa Que o Senhor venha estar visitando Que o Senhor venha estar abençoando Que este lá agora venha ser visitado Pelo teu Espírito Eu te apresento esta carteira de trabalho Abre esta porta Meu Deus, para esta pessoa Para a glória do teu nome Toma esta fotografia Estas pessoas que eu não conheço Mas eu te peço Faz uma obra nessa vida Esta peça de roupa Acende, meu Deus Senhor Poderoso Repreende agora todo o mal Toda a enfermidade Todo o vício Toda a depressão Toda a opressão Toda a vontade de tirar a sua própria vida Todo o suicídio Espírito da morte Eu te repreendo agora Vai, Senhor, nesta vida Senhor, eu tomo os presidiários Enfio os benefícios Enfio o salvará Tomo os hospitais Conceda a cura para aquelas vidas Pela tua infinita misericórdia Que esta unção Que só tem derramado neste propósito Vende-se agora Sobre cada pessoa Que me assiste E que todo o mal Eu ordeno pela autoridade Do nome de Jesus Seu Oh glória a Deus Meu Deus Sentindo grandemente A presença de Deus Eu creio que você também Neste dia está sendo amplamente Abençoado Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua companhia Não esqueça que semana que vem Estaremos aqui Neste mesmo Canal Neste mesmo horário Então esteja atento aí E eu quero convocar você agora Que está assistindo este programa A ligar para esses telefones Que estão aí no seu televisor Eu quero que você ligue agora Porque eu quero falar com você Eu quero orar por você Eu quero aconselhar para você Tem uma palavra de Deus Para entregar para você Então liga agora Para esses telefones Que estão aí No rodapé do seu televisor Porque existe uma palavra de Deus Para a tua vida Deus abençoe todos vocês Quero deixar um forte abraço Para todos que estão nos assistindo Para todos os presidiários E em especial Para o meu paizão Pastor Marcos Pereira Esse grande homem de Deus Que primeiramente Eu agradeço a Deus E agradeço a ele Por estar aqui Se esses homens estão aqui É porque o meu pai O pastor Marcos Pereira Um dia Ele entendeu o chamado de Deus Na sua vida Se disponibilizou Para fazer a obra E muitos Que estavam no trafo Na Cracolândia No presídio Hoje estão vivendo Uma nova vida Através deste grande homem de Deus Meu paizão Tamo junto A vitória do Senhor Tenho orgulho De dizer que eu sou o teu filho Tu és profeta Tu és homem de Deus Tu és o nosso pastor Deus abençoe a todos vocês E não se esqueça O melhor de Deus Ainda está por vir Senhor Jesus Durante a semana do carnaval Todos os membros Da Assembleia de Deus Nos últimos dias Ficam em consagração Na Fazenda Vida Renovada De todos os pecados Que eu cometi Desde o dia Que aceitei Jesus Até o dia de hoje São sete dias De estudo bíblico Cultos E nas madrugadas Mais de 200 varões Se reúnem E recebem Uma palavra do pastor Marcos Pereira Antes de subir O monte Para aclamar a Deus Em meio a mata de Tinguar Há curas Libertações Revelações E visões Deus tem uma oportunidade Um milagre Para você hoje Uma experiência fantástica Tanto para os que já haviam participado Dos anos anteriores Quanto para os novatos Na DUDE A consagração é permanente E durante o carnaval Ela se intensifica Fala Senhor Jesus Eu não era digno De tanta honra De tanta glória Mas Senhor Tu me escolheu Não deixa Que eu venha ofilar Que eu venha pecar Obrigado Por esses sete dias Na Tua presença Obrigado